E aí galera, beleza? Quem fala é o Lucas Maia. O vídeo de hoje é para os garotos se ligarem do tipo de garota que eles querem para ele. Tipo de namorada. Na adolescência os homens sempre querem namorar. Tudo para dizer que estão namorando, que estão com alguém. Tudo para falar que tem uma namorada. Esse vídeo é para os garotos saberem como vai ser a namorada deles. Como eles querem a namorada deles num futuro mais próximo. Espero que vocês não namorem só por querer. Espero que vocês namorem com a garota que vocês amam. Então esse vídeo ele implica muito com se você vai namorar por namorar. Ou se você vai namorar porque você gosta da garota e a garota gosta de você. Então eu vou citar alguns exemplos de tipo de garotas. Como elas seriam se namorassem com você. Você continuando sendo o tipo de garota que você é. A gente vai avaliar e vai combinar esses parzinhos para ver se vocês dariam certo. Então se você começa a namorar por namorar. Fudeu. Porque a cindonia não vai bater. Não vai, não vai. Dá liga. E até a bota se dá muito rápido. Por isso que hoje em dia eu vejo muito relacionamento terminando do nada. Eu vou te dar um exemplo. Você é um cara ciumento. Se lasca de ciúmes da garota se você estiver junto com ela. Então você não vai se dar bem com uma garota socialite. Aquela que chega cumprimentando todos. Que conhece todo mundo. Dá abraço em todo mundo. É amigo de todo mundo. Cumprimenta os homens. Cumprimenta as amigas dela. Abraça e beija todo mundo. Mas para homem ciumento. Abraçar e beijar é crime. Aquela garota que exala a amizade assim. No andar dela. Do jeito que ela é. Todos os homens se apaixonam por ela. Só por ela ser legal. Provavelmente essa garota vai ser aquelas que tem várias amigas. Que é amigas de todas. E se ela for amiga de só uma garota. Ela vai ser aquela colega. Aquela que é a melhor amiga. Ela vai querer sair a noite para ver todo o pessoal. Quando acaba a aula. A faculdade. Querer ir no barzinho com os amigos. As amigas. Essa garota num relacionamento. Ela não é aquela clássica grudadinha em você. Todos os seus amigos. Não. Ela não é desse. Depois que ela começa a namorar. Ela esquece os amigos. Não. Não. Ela cultiva as amizades. E se você é um cara ciumento. Você vai ter que dividir ela com os amigos. Com as amigas. Etc. Você não vai ter ela 100% para você. Pode ter amor. Pode ter paixão. Mas. Meu cara. Se você for um cara ciumento. Você não vai adiantar nada. Ter amor e paixão. Porque. Você vai se correr todo por dentro. Atitudes. Você vai ficar se correndo por dentro de atitudes bobas. Que para elas é normal. E morrer de ciúmes cair entre nós. Não é legal. Ninguém gosta. Você está apaixonado por garota. Mas o ciúme é tão forte. Que você sai de si. Você fica. Muda. Fica outra pessoa. Agora. Se você não é ciumento. E tem um jeito parecido com o dela. Amigo de todo mundo. Foda. Liderzão. Amigo de todas as garotas. Aí beleza. Vai para cima que não tem erro. Muita gente diz que os opostos se atraem. Só que. Pensa bem. Se o cara é ciumento. E a garota é aquela socialite. É amiga de todo mundo. Sempre querendo ver as amigas. Saindo à noite. Ela quer continuar aquele ciclo de amizade. Com as amigas. Ela não quer quebrar. Então. Quando as amigas delas. Chamarem ela para sair. Ela vai. Porque ela é amiga delas. Você. Ciumento. E vai passar aquela fase. Do começo do namoro. De aceitar tudo. De. Desculpar. De. Tentar. Fazer com que a pessoa. Se sinta bem. Aí vai. Entrar outra etapa. Que é aquela etapa. De discussão. De briga. De. De briguinha chata. Aquela de falar assim. Poxa. Você nunca me viu. Você nunca quer mais nada comigo. Casal que não bate a energia. Tem muita cobrança. Um perante o outro. E se não bate. Vai desgastar. E se desgastar. Vai acabar. Se acabar. Viu. Entendeu. Mas agora. Se você gostar de um chamego. De gostar. De passar o final de semana inteiro. Com a sua garota. Filminho em casa. Agarradinho. Pedredom. Aquele lance de filme. De romance. Tem que sempre postar foto com ela. Sempre estão junto. Sempre. Vão junto. Tomam banho junto. Dormem junto. Vivem junto. Aquele amor que exala. Assim ó. Que transborda. Assim ó. Sai. Sai pela boca. Tanto amor que tem. Você tem que puxar assim. Volta. Entra de novo. Se a garota quer esse tipo de relacionamento. Você vai se dar melhor com uma garota mais tímida. Porque o que eu vejo muito é garoto se iludir em perante a isso. Porque ele vê aquela garota que exala sensualidade na classe. Que todo mundo quer pegar. Aquela gata. E ele só tá esperando uma festa. Pra pegar ela. Aí você consegue conquistar a garota. Você consegue pegar ela. Com a sua garra. Com a sua luta. No fim você não vai estar satisfeito. Porque aquela garota. Ela não é do tipo que você queria. Não é do tipo que. Aquela que dorme junto. Assiste filmezinho junto. Uma garota que ela é popular. Ela não vai querer ficar grudado com você o tempo todo. No fim o jeito dela não é de exclusividade. Que é o que você queria. Não que ela vai te trair. Mas o jeito dela vai te dar muito ciúmes. E você é um cara que quer exclusividade. Entendeu? Porque se você quer um relacionamento mais romântico. Você vai se dar melhor com uma garota mais tímida. Não tímida. Mas a garota mais reservada. Aquela que não tem 8 mil amigos no Facebook. Que tem trocentas fotos no Instagram. Fica postando foto do corpo. Pra ela receber aqueles comentários. Gata linda. Gostosa. Pra ela se sentir a top. Porque aquela que posta um monte de fotos assim. Você olha assim e pensa. Meu Deus. Eu preciso pegar essa garota. Esse tipo de garota que posta esses tipos de foto. Que desperta esse sentimento nos garotos. Aquela garota que quer receber comentário. Linda. Diva. Gostosa. Gata. Por quê? Porque ela está buscando aprovação do outro. Ela quer ser aprovada. Porque ela está sendo avaliada pelos peguetes. Pelos amigos. Pelos que ela quer pegar. Pelos que querem comer ela. Você quer a garota outono, primavera, verão. Apaixonadinha. Então observe bem o ciclo de amizade dessa garota que você quer pegar. Se você escolhe essa garota que é mais tímida. Mais reservada. Ela não vai ter 300 amigos. Não vai ter rolê toda noite. Depois da faculdade. Essa é a garota que você vai reparar que tem poucas e boas amizades. Sempre está andando com aquelas duas, três amigas. Ela tem poucos amigos homens. Aqueles que despertam ciúmes em você. Você pensa. Puta. Vai pegar. Tá pegando. Esse é o tipo de garota que você não vai sentir ciúmes. Porque não é o tipo de garota que ela quer isso pra ela. Se você quer uma garota romântica. Então avalie esses passos. E para de dar tiro pra tudo quanto é lado. Porque você vai se arrepender. Agora você que quer namorar. Mas não quer se desprender da sua vida de solteiro. Não a sua vida de solteiro. De pegar. Sair pra balada e pegar todas as garotas e se sentir o foda. O galo do galinheiro. Não esse tipo. Você quer namorar. Só que você quer continuar fazendo aquelas mesmas coisas que você fazia quando você era solteiro. Sair com os amigos. Fazer um rolê com os amigos. Ver filme. Sair pra beber. Uma garota que fica te ligando toda hora. Meu Deus. Onde você tá? Onde você tá? Tá me traindo. Você não quer uma garota assim. Você quer uma garota mais suave. Deixa levar. Deixa os good vibes. Deixa aí. Toriboa. A garota ideal pra você vai ser entre aquela garota socialite. Amiga de todo mundo. E entre a garota reservada. Aquela mais tímida. Vai estar entre esse meio termo. Que garota que é essa? Essa é a clássica garotas que todos gostam. Todos admiram. Pô legal. Ela é demais. Mas ninguém pega. Tipo. Tipo. Não porque ela é feia. Mas é aquela garota legal da turma. Que todo mundo conversa com ela. Ela conversa com todo mundo. Mas não é aquela que fica puxando assunto toda hora. É aquela garota que se você falar o nome dela no rolê. A galera conhece ela. Mas se ela não for no rolê. Beleza. E a garota socialite. Amiga de todo mundo. Se ela não for no rolê. Fudeu. E essa garota meio termo. Se ela não for no rolê. Ela não vai fazer aquela falta. Tipo. Fudeu. Cadê ela? Essa garota meio termo. É aquela garota que não curte grude. Mas ela quer ter alguém ali. Ela quer sair com as amigas. Mas não toda hora. Ela quer ter alguém pra ficar junto com ela também. Se você garoto vai querer sair com seus amigos. Ela vai deixar. Porque ela também quer sair com as amigas dela. Ela não vai ser aquele tipo de garota. Que você vai querer sair com seus amigos. E ela vai ficar. Vai. Vai lá com eles. Vai deixar aqui sozinha. Vai me trocar por eles. Porque no fundo. Ela não depende de você. Pra fazer as coisas dela. Entendeu? Quando você estiver junto. Vocês vão ter os seus momentos especiais. Vão fazer o que vocês gostam. Se vocês forem fazer coisas separadas. Vocês vão continuar se dando muito bem. Porque vocês não vão ficar precisando se cobrar. Tipo. Ah. Hoje a gente não se viu. Então acabou o namoro. Beleza? Se o garoto for muito ciumento. Ou a garota. Vai ficar aquele clima chato. Porque se um tá feliz. E o outro não. Aí a garota tá feliz. E o cara não. O cara vai. Vai lá pra balada. Vai lá dar de novo. E o cara tá feliz. E a garota não tá feliz. A garota vai lá. Vai. Vai lá pro rolê. Eu sei que seus amigos querem que você me trai mesmo. Tá bem antes de escolher alguém pra ser sua namorada. Você analisa todos esses pontos. E observa bem. Que você vai encontrar a garota perfeita pra você. Então. Nesse vídeo vocês. Garotas. Vocês viram que vocês podem ter três tipos de garotas. Para o relacionamento. Garotas com relacionamento mais aberto. Garotas com relacionamento mais fechado. É... I love you. Hello. E lá lá lá. E choro. E porra toda. A gente não é amigo de ninguém. Ninguém toca na gente. A gente só é amigo da gente. Garotas com relacionamento tranquilo. Suave. Você namora. Mas cada um tem sua vida. É... Vocês se vêem quando vocês querem. Vocês se encontram porque vocês gostam. E quando vocês não querem. Vocês não se encontram. E fica tudo bem. Então o vídeo de hoje foi esse galera. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. É... Deixa aquele like se você curtiu o vídeo. As redes sociais e as redes sociais do canal. Estarão aqui na descrição. Qualquer dúvida, crítica ou sugestões. Deixa aqui no comentário. Valeu galera. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá tranquilo.